A CACHAÇA Eu vou te dar um murro, hein? Eu estou com pressa, cara! Calma! Você pratica arte ninja. Quem é você? Eu sou só um bêbado. Eu sou só um bêbado. Como um bêbado, eu sou só um bêbado. Quer dizer que você gostou, cara! Quem é você! Porra! Se você gostou daápida! Transcrição e Legendas Pedro Negri